Olá, noveleiros, tudo bem? Vamos ver agora o que vai acontecer na novela Salve-se Quem Puder, hoje segunda-feira, 23 de março. Lembrando que esta é a última semana da novela, visto que não há novos capítulos gravados. A Globo suspendeu a gravação de toda a sua programação, colocando toda a equipe em quarentena, sem data para retornar. A pedido de Hugo, Verônica sabotou a inauguração do restaurante de Micaela. Até mesmo Gael achou um absurdo uma atitude dessas vinda de um pai. A secretária ganhou uma boa quantia para fazer com que a inauguração fosse um fracasso. Porém, o plano da Falciane não dará certo. Micaela estava se sentindo humilhada e triste diante da situação, quando Bruno deu a ela uma ideia maravilhosa. O rapaz comentou que em sua cidade, comerciantes vizinhos costumam ajudar um ao outro nesse sentido. Foi aí que a irmã de Theo se lembrou de uma promoter, amiga sua, que estava nesse mesmo dia realizando um evento com famosos próximos dali e recorrerá a ela para garantir presença VIPs em seu restaurante. A cena seguinte mostrará Micaela numa ligação agradecendo muito a alguém. Deu certo. A Carol Sampaio, uma das mais importantes promoters do Brasil, conhece todo mundo. Ela disse que tem vários eventos rolando em São Paulo e que vai fazer de tudo para trazer gente conhecida para cá. Vai comemorar Micaela para a infelicidade de Verônica. Logo, os convidados começarão a chegar e a lotar o restaurante. Como é que a Micaela conseguiu encher isso aqui do nada, falará a vilã para si. No final, o evento será muito mais badalado e melhor do que a Micaela havia sonhado. Nesse mesmo capítulo, Kira foi arremessada durante uma brincadeira em um touro mecânico e cai desacordada. Quando volta em si, nota que Zezinho, Alex e Bel a olham assustados. Ao ouvir do Caipira que não olha em um espelho, a irmã de Bia corre para se olhar e surta ao descobrir que está Banguela. Exagerada, Kira diz que agora a sua vida acabou. Mais tarde, a moça será levada por Alan a um dentista e colocará uma prótese no lugar do dente perdido. E nos próximos capítulos, o segredo de Bia virá à tona. Fiz um vídeo sobre isso. Para vê-lo, clique no link que aparecerá na tela. Beijos e até o próximo vídeo. Quer saber tudo sobre sua novela? Basta clicar em gostei. Fazendo isso, o YouTube lhe avisa todas as vezes que houver um vídeo novo. E se ainda não é inscrito, inscreva-se e ative o sininho.